No vídeo de hoje, a gente vai assistir ao MV de Abdala, do August G. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal abordo entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Continuando aí, a sua era DJ, o August G, o nosso querido Yonggi, lançou para nós mais um clipe, clipe de uma das minhas músicas favoritas, a Abdala. A gente sabe o quão profunda e pessoal é essas letras para o Yonggi, né? Então, eu estou muito ansioso para saber o que ele irá nos entregar aqui no MV. Eu fiquei sabendo domingo, né? Hoje é segunda, eu fiquei sabendo ontem que o MV ia sair. Acho que todo mundo no geral. Então, eu estou bem ansioso porque foi praticamente de surpresa, não é mesmo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora para o vídeo. Eu adoro essa guitarra distorcida na música. Não. Não. Pré-debute quando ele era entregador. Ah, não. Ele não vai fazer isso. Ah, eu já sei o que vai acontecer. Porque eu analisei a letra, né? Ah, não. Eu já quero chorar. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Já estou chorando. Eu ri aqui, nossa, a mudança de humor repentina, tá ligado? Tô chorando e... É que eu achei muito bonita essa parte. A fotografia, a cinematografia tá muito bonita, olha isso. É, galera. Essa música é pesada, né? Porque a amígdala, né? Ela é uma parte do cérebro associada a diversas emoções, né? Como traumas, ansiedade. Entre muitas outras coisas, né? Se vocês querem uma análise completa, né? Doce linfado da letra, de amígdala. Eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo do DJ, né? Que saiu agora. Os dois últimos vídeos do canal foram sobre esses, né? Então aqui a gente já pode perceber que Yonggi... Ele tá recriando o dia do seu acidente, né? Quando... Na época em que... No pré-debut, né? Quando ele era trainee e aí ele trabalhava. O que causou justamente aquela lesão no ombro dele. Que ele teve que lidar por anos, por anos, por anos. E ele nunca conseguia um tempo na agenda pra realmente operar. E aí quando ele operou... É... E justamente tratou isso. Causou o afastamento dele do BTS ali no final de 2020, né? Por conta da operação. Ele ficou alguns meses afastado. Que foi bastante doloroso na época, porque... Era uma época já... De pandemia. Então o BTS já estava afastado. Eles já não estavam fazendo tantas aparições e divulgações justamente por causa do Covid. Então ele teve que... Se ele já estava... Se o Yonggi já estava se sentindo sozinho... Ele se sentiu ainda mais sozinho, sabe? Então... Nossa... Ele nunca levou a gente tão fundo assim. Vamos continuar. Esse riff de guitarra... Oh... 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 Ah, galera Ele tomando esses remédios sem parar Me lembrou The Last A letra de The Last Fiquei nervoso agora É assim que eu queria começar uma segunda-feira, Yonggi Muito obrigado Muito trauma Também os remédios podem ser Não apenas porque ele tava tentando se suicidar Mas, tipo, pra ansiedade Pra tanta coisa que tava acontecendo Ao mesmo tempo E realmente Ele não sabia como lidar, sabe Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Tentando rastejar até a porta Dá pra acabar com aquele trauma dele Mas ele não consegue Ele quer se ajudar Mas ele não consegue O que que eu vou falar disso, cara? Ele, como eu tinha dito Ele nunca levou a gente tão fundo assim, né Ouvir sobre o acidente Ver o acidente Ver ele fazer A cicatriz, né Ouvir ele cantar Sobre ele estar preso E ele preso sem conseguir sair Tipo Ouvir o acidente Ouvir ele do passado Com esses tipos de problemas Perdendo, né? Perdendo, né? Perdendo a cabeça Perdendo a cabeça E salvá-lo porque ele não é capaz De salvar si mesmo, sabe? Então a amidala Relembra essas lutas obscuras Do passado Do Yonggi Como seu acidente A sua depressão As doenças E as doenças Dos seus pais, né? É um MV Realmente angustiante Mas É a história dele, né? É o que Ele trouxe pra gente aqui Então É um dos meus MVs favoritos Pela sinceridade, né? Porque como a gente pode ver A indústria coreana Ela Como eu posso dizer Ela sempre quer Pagar os seus idols De perfeito, né? Transpassar uma imagem De perfeição Mas é bom saber Que nós ARMYs Somos fãs de artistas Que realmente não ligam Pra perfeição E sim Pra sinceridade E pra problemaciais Porque é assim que gera Uma identificação Não você mascarar Problemas Sabe? Então é muito Eu sou Muito orgulhoso De ser fãs de artistas Que são transparentes Com os fãs E não mentem Sobre nada Sabe? Então Isso que o torna O BTS especial E que muita gente Não entende Porque eles são sinceros Sobre tudo E a gente tem apenas Que confiar neles Sabe? É, não sei nem como Terminar o vídeo Depois disso Com o clima Não vamos deixar o clima pesar Não é mesmo É muito bom Ver o Young se estindo Confortável com O ARMY Pra contar essas histórias Dele para nós Diferente De músicas Aqui a gente tem os visuais Pela primeira vez De ele contando Sobre tudo isso Então Claro que torna tudo Mais impactante Do que apenas Ler as letras Então realmente Eu me vi Uma música muito especial E uma das minhas músicas Favoritas Porque Aqui É Por mais que O O O O Young Ele tá sendo sincero Sobre esses traumas Ele também tá Os confrontando Né Então é bom Ele desabafar Escrevendo uma música Sobre isso Então Seres Humanos Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam Do MV Bem Pesado Né Deixa aqui nos comentários Muito obrigado Por ter me acompanhado Até aqui E vejo vocês No próximo vídeo Muito obrigado E Falou